Presidente da República Francisco Guterres Luolo, russo Tribunal Recurso, atuador relatório contra o geral Estado do Parlamento Nacional, antes de falar a discussão com o aborçamento geral do Estado. Presidente da República Francisco Guterres Luolo, russo Tribunal, russo Tribunal, russo do Parlamento Nacional, antes da discussão com o aborçamento geral do 2018, para sair o instrumento do Parlamento Nacional, para que ele considera e que ele tenha a discussão que ele está lutando com o aborçamento geral do 2018. Constituição RDTL art. 145, al. 3, catac, execução orçamento do Estado se ia fiscalização do São José Tribunal Superior Administrativo Fiscal, no contas, no mos José Parlamento Nacional. Illaes Fernandes, Jovial da Costa, Jemén. Flação Ramor Flação Ramor